O que eu faço é pegar assim o meu boné e virar pra trás. É como se houvesse um botão que se ligasse. E quando isso acontece eu me sinto uma outra pessoa. Sei lá, eu me sinto como... O caminhão do Amarim. Seu pai deseja falar com você, Cadete. Meu pai? É, ele veio para levar você para casa. Oi, Mike. O que veio ouvindo da estrada ultimamente é que o Falcão é o cara para se derrotar. Não acredite em tudo que eu vi, não. Eu não acredito, não acredito em nada. Vai. Vamos lá, filho. Segura. Vá em cima. Eu sei que eu vou. O senhor só queria me envergonhar, pois já conseguiu, tá legal? O vovô sempre disse que era um perdedor e agora está querendo fazer a mesma coisa de mim. Eu odeio você. Mike, eu não ligo para o que o seu avô pensa de mim, tá? Só ligo para você. Agora volta lá, porque você se deixou derrotar. Perdeu por isso, deixou que ele te derrotasse. Eu sei que você pode. Você é uma criança especial. Você é meu filho, entende? Mas também é uma criança rica e estragada, que sempre teve o que quis na mão. Agora é hora de fazer por si mesmo, Mike. Eu sei que pode. Porque eu estou dizendo a você, o mundo não para de girar, filho. Você entende o que eu estou dizendo? Se você quer, Mike, tem que pegar. Agora é hora de trabalhar, filho. É. Vai, 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 vai disso, isso, vai, 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 vai. Está me dizendo que vai perder? Pode ser. Toda aquela conversa de não desistir era mentira. Você nunca chegou a acreditar naquilo. Mike. E aquilo que me disse, lembra? Agora chegou a vez de fazer por si mesmo. O mundo não para de girar. Se você quer uma coisa, tem que pegar você mesmo. Mike, eu... Você não estava falando de mim. Estava falando de você mesmo, não estava? Vai, por favor. Esta é a sua grande chance, pai. Não percebe? Eu não quero saber do que aconteceu antes. Por isso, pode começar a provar isso pra mim agora. Não importa se você vai perder, pai. Eu... Eu não ligo pra isso. Eu só ligo pra ficar com você, pai. Eu amo você. Também, tia. Eu vou tentar, tá? Ah, garoto, você é incrível. Deixa o pulso aqui. Cai pra frente. Faz bastante peso. Tem que usar o corpo todo, sabe? O corpo todo vai levar a esse esforço. O esforço vai imenso de ambos os lados. Ser campeão é a coisa mais importante, eu... Preciso do caminhão. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto